Dedo! Dedo! Eu só tenho a Ti Eu só tenho a Ti Jesus Eu só tenho a Ti, Deus Tu és O meu Deus O meu amor Tu és O meu bem maior Receba, Deus Receba, Deus Regue as Suas mãos aos céus Essa noite Tudo é Teu Rei da glória, vem Rei da glória Vem neste lugar Seja bem-vindo Espírito de Deus O meu Deus Sinta-se a vontade entre nós Vem 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 Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel Enche-me, enche-me, até transportar Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel Enche-me, enche-me, até... Ega sua voz o mais alto que você puder e diga isso Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel Enche-me, enche-me, até transportar Ega suas mãos aos céus Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel Enche-me, vem neste lugar e enche-me, Deus Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel Vem, enche-me, enche-me, até transportar Eu quero mais Tu és o pão do céu, diga Enche-me, enche-me, até transportar Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel Eu enche-me, eu enche-me, com Sua cor Sobre mim, enche-me, em ti, até transportar Eu nunca, eu nunca vou me saciar Enche-me, em ti, até transportar Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida Eterna Pra onde iremos nós? Pai, nós estamos aqui essa noite diante de ti, Deus Nós queremos oferecer algo diferente pra ti essa noite Além, além das nossas forças Nós queremos, Deus Te surpreender essa noite com o nosso melhor, Pai Receba, Jesus Receba, Deus Receba, Deus Tudo, tudo, tudo é por Deus, Jesus Amém Enche-me, enche-me, enche-me Nós amamos a Tua presença Nós amamos a Tua presença Nós amamos a Tua Santo 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 É o Senhor Deus Poderoso E digno de louvor E digno de louvor Amém Quem é que nos leva dos pecados Que nos traz restauração O que nos faz brancos como a neve Aceitos como amigos Pegue a sua voz nesta noite Nada mais Oh, nada mais Nada mais Eu sou livre Pegue a sua força, diga isso O que nos faz brancos como a neve Nada mais Nada mais Pelo teu sangue Derramado por mim Isso É a minha maior riqueza O teu sangue É o suficiente É o que basta Pra mim Eu te amo, Deus Pegue a sua voz e diga isso Eu sou Eu sou Oh, aleluia, Deus Nada é do seu Oh, aleluia Eu sou Pegue a voragem Meu Deus Eu sou Oh, aleluia Eu sou Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Eu sou Oh, aleluia Oh, aleluia Ah, aleluia Amém. 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 mam. E todos são de pé. Oh Deus, com grande amém. Pega as suas mãos aos céus. Igreja do Senhor! Toque o coração de Deus. Diga isso. Com grande amém! Quão grande é o meu Deus Cantarei com o meu Deus Eu cantarei Com o meu Deus E todos vão viver E todos vão de saber Com o meu Deus O meu Deus O Brasil terá que reconhecer Quão grande é o meu Cantarei Eu cantarei E todos vão E todos vão te reconhecer Quão grande é o meu Oh, meu Deus Sobre tudo aconteceu Doitinho do meu Deus E eu cantarei Sobre tudo vale Diga, diga, sobre tudo vale Sobre tudo vale Oh, meu Deus Sobre tudo vale Você não está neste lugar, hein, irmão Você não saiu da sua casa Não, você não saiu de lá Pra cantar canções aqui Eu quero experimentar algo diferente hoje Eu não sei o que você vai fazer Eu não sei o que você vai fazer Esta noite Preste atenção numa coisa A presença de Deus É a nossa maior riqueza Ela nunca pode se tornar comum Ela nunca pode se tornar rotina Na nossa vida Você adorou a Deus ontem Você vai adorar a Deus hoje E se Ele não voltar daqui cinco minutos Nós vamos adorá-Lo amanhã Mas o que realmente importa É o agora Nós estamos a esperar a volta do nosso Deus O Espírito e a noiva dizem Vem Vem, Jesus Eu não sei o que você vai fazer esta noite Mas chama a atenção de Deus Rega as suas mãos Rega as suas mãos aos céus Espírito Oh, eu venho aqui, Deus Rendido eu estou Pois tu és tudo o que eu preciso Eu tenho fome Eu tenho sede de ti Ah, meu Pai Recebo a Deus O meu coração derramado aos teus pés Eu estou tão feliz Santo, 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 santo A tua igreja te adora A tua igreja se prostra Oh, Jesus Ora, vem, ora, vem Nós estamos a te esperar, ora, vem Oh, o Espírito Vem para adorar Vem para prostrar Vem para dizer Vem para Vem para te dizer Vem para te dizer Vem para me És totalmente amável Amável Tu és maravilhoso Eu não tenho, eu não possuo, eu não preciso Eu não quero nada além de ti, Deus Vem sobre mim, vem sobre mim Espírito, derrama, vem com tua glória sobre mim Vem e me cura, Deus Vem e me transforma, Deus Vem, vai, 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 vai Vem Espírito, derrama, oh, eu quero mais Oh, eu quero mais, oh, eu quero mais, oh Enche-me, Deus, enche-me, Deus Eu te amo, Deus Oh, Deus Tu criaste Tu criaste tudo e todas as coisas Antes mesmo de eu falar Antes mesmo de eu falar, o Senhor já me conhece Como ninguém Tu me sondas e me conheces Tu conheces tudo em mim E mesmo assim tu insistes em me amar Porque Deus, ai, eu não mereço Ai, eu não mereço Ai, eu não sou digno Eu não sou digno Eu não sou digno Me perdoa Como eu amo Como eu amo te sentir Como eu amo te sentir Eu amo, 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 amo A tua presença Eu amo os teus braços Eu encontrei em ti Ah, eu encontrei Eu encontrei o meu lugar em ti O meu abrigo, Deus O meu esconderijo Meu lugar secreto Você pode falar com Ele Pega as suas vozes Você não precisa colocar uma máscara Não importa o que aconteceu Importa que hoje Ele está aqui De braços abertos ao coração Ele te aceita Ele te ama Pega as suas mãos aos céus Feche os seus olhos Feche os seus olhos nessa hora E converse com o Pai Você pode declarar o seu amor a Ele Você pode declarar o seu amor a Ele Nessa hora Aleluia 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 Abra tua boca Ele está aqui Aleluia Que entre o Rei da glória Que entre o Rei Que entre o Rei Poderoso Rei dos reis Príncipe da paz Eterno Deus Aquele que venceu Aleluia 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 Nós nos alegramos em ti Aleluia Aleluia Partiu Aleluia Posso te dizer uma coisa? Quando eu estou na presença de Deus Todas as minhas preocupações Elas desaparecem Elas simplesmente desaparecem Eu quero te convidar a sentir algo diferente essa noite O Espírito de Deus Passeia entre nós essa noite Ei, eu profetizo aqui por onde você passar Onde você pisar a planta dos teus pés Ora, canta lá, vai chorando, canta lá, vai chorando Que vidas possam ser curadas, transformadas Todo joelho se dobrará Aleluia, toda língua confessará Que só tu és, que só tu és, que só tu és, Senhor No seu trabalho, na sua faculdade Você vai fazer a diferença, você será a luz É até transbordar Por onde você passar, terão que sentir a glória de Deus O Espírito Santo na tua vida em nome de Jesus É até transbordar Vai transbordar na sua casa Na tua família Vai transbordar Vai transbordar Vai transbordar da alegria de Deus Vai transbordar da um som do Senhor Vai transbordar o amor de Deus Não tem como resistir Não tem como resistir A glória de Deus Amém Dê um sorriso bem grande Dê um sorriso bem grande Diga assim, Deus Pai Oh Pai Eu tô aqui Porque eu te amo Porque eu te amo Nada Nada é impossível para ti, Deus Não é impossível para ti, Deus Nós queremos Me escutas com ar Me escutas com ar E a calma ao meio Confio 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 E até Oh, aleluia Creio que não há outro igual Oh, Jesus Oh, me escutas, Juan Declare a calma Declare a calma o meu É paz Curando tudo, eu sei Pegue as suas mãos, eu sei o que diga isso Confio Eu só confio em ti, Deus Confio Abre a tua boca nessa noite e declare isso Creio que Tu és a cura, Deus Creio que És o meu tudo És o meu tudo, Deus Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Creio que Tu és a vida em mim Não há onde ir, Jesus Não há onde ir, Jesus Profeite com autoridade, diga isso Nada é impossível Nada é impossível Aleluia, Deus Eis o meu mundo em tuas mãos Creio que Creio que Eis tudo dará Creio que Curei sua vida em mim Jesus, eu preciso de ti Oh, não há onde igual a ti Jesus, eu preciso de ti Oh, sou os vencedores Aplauda o esforço que você puder essa noite Aplauda o esforço que você puder diz Aplauda o esforço que você não sabia Se a vitória não consegues enxergar Espera com o Senhor que confia Espere bem, confia em bem Que faz um milagre de Deus Que faz um milagre de Deus Se é tão impossível Parece que não vá Espera com o Senhor Aleluia Espere bem, confia em bem Que faz um milagre de Deus Oh Deus Que faz um milagre de Deus Que faz um milagre de Deus Que faz um milagre de Deus Eu não tenho nada 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 Eu não tenho nada Se sentindo sozinho Coração cansado Diga Diga E confia E confia Espere em bem Ele vem Confia em bem Confia em bem Confia em bem Confia em bem E faz um milagre de Deus E faz um milagre de Deus Ele vem E faz um milagre de Deus Nada Nada De Tu Mas nada De Tu Da Sua promessa E não é nada E não é nada E não é nada Oh-oh-oh Oh-oh-oh Pegue as suas mãos com os céus comigo. Diga assim, aleluia. Aleluia. Aleluia aquele que venceu. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Diga. Aleluia, aleluia. Pai, eu quero Te amar, tocar o meu coração e me derramar aos Teus pés. Mas espero que a Ele está, Senhor, e Te adorar como o que eu sou. E Te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando estiver no valhão do monte, adorarei a ti eu, canto glória e aleluia. Regue a sua voz e diga isso. Aleluia. 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 Senhor, preciso do Teu manhã, ouvi as batidas do Teu coração. Descobre os Teus canções no altar. E o meu amor deseja a Ti. Enxupro os anjos, guardarei o Santo e o exaltado. Aleluia. 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 Aleluia 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 Oh, me ama Baby, oh, in your sight Me ama Oh, me ama O céu é sua herança e nosso galardão Meu grau de graça, nossa praia, que fechamos Meu grau de graça, meu oceano, que salve na boca da rola O céu se mata a terra Meu coração dispara, ei, meu peito acelerado Não tenho tempo pra perder Tô recente ver, mas quando penso Sim, eu sei, sim, eu sei, sim, eu sei Eu sei, sim, eu sei, sim, eu sei, sim Eu, eu te amo, Deus 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 Eu, 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 eu Te damos graças pro teu amor Eu, 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 eu Pelo Teu sangue, ah, pelo Teu sangue que me salvou Pelo Teu sangue eu curado sou Ah, eu estou, ah, eu estou bem certo, Deus Ah, eu estou bem certo, Pai, eu não tenho dúvidas, Deus Que nem a morte, que nem a vida, nem principados, nem potestades Nem as coisas do presente, nem as coisas do povo Nada, 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 nem ninguém Nada, nem ninguém me separará do Teu amor Não, não, eu arco tudo, Deus Eu arco tudo, Deus Mas eu escolho, eu escolho, eu escolho o Teu amor Eu escolho Eu escolho Te amar acima de todas as coisas Eu renuncio a tudo, Deus Os prazeres que o mundo pode me dar Eu renuncio a tudo Simplesmente porque eu sou apaixonada por Ti Nada, Deus Nada faz sentido Nada tem razão Se o Senhor não estiver comigo A vida não perde sentido Eu não quero, Deus Eu não quero caminhar e fazer as minhas vontades Eu não quero ir pelo caminho que eu acho certo Que eu acho legal, que eu acho maneiro, não Eu escolho Eu escolho Os Teus sonhos Eu escolho Os Teus propósitos, Deus Pra minha vida Eis-me aqui Eis-me aqui, Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui, Jesus Nós não vamos nos calar Não, eu não vou me calar Não, 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 não Eu não vou me calar Eu não tô nem aí Pro que o mundo vai dizer Pro que as pessoas vão dizer A Tua alegria É a minha força É o meu sustento É o meu sustento Eu amo Eu amo Eu amo Pai, não me deixe Não, não Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Eu só quero Eu só quero a Ti Eu só quero a Ti Eu te amo mais que tudo A minha alma A minha alma clama Eu clamo mais Eu não tenho tempo pra perder Com ressentimentos Quando peço Que Ele me ama Eu não tenho tempo pra perder 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 Oh, Ele me amou 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 Só os apaixonados se estraça! Oh, Ele me amou 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 Onde está o povo mais feliz dessa terra? Oh, Ele me amou 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 Regra suas coisas ao seu Regra, regra, regra Sim Te amo Oh Te adoro Me prostro Pra te adorar, te amo Te amo Te adoro Me prostro Pode ser mais forte Te amo Tira o pé do chão Te amo Me prostro Pra te adorar, te amo Te amo Eu adoro Eu adoro Pode ser mais forte Eu adoro Senhor, te quero Eu adoro Eu adoro Pra te adorar, te amo Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Senhor, te quero Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro A CIDADE NO BRASIL Achou os seus, as mãos, a chave da vida Que nos leva a construir a terra prometida O quê? Vamos tocar o canto da vida Vencemos a arma Toda a arma contra nós Exército do Senhor, tira o pé do chão O nosso general é triste Seguimos os seus passos Que nos existirá O nosso general é triste Seus passos, eu e o inimigo Quando o Messias marchou Em suas mãos, a chave da vida Que nos leva a construir a terra prometida Diga Vamos cantar o canto da vida Vencemos a arma Toda a arma contra nós Tira o pé do chão O nosso general O nosso general é o Cristo O nosso general é o Senhor Pega as suas mãos, pega as suas mãos aos céus O nosso general é Cristo Pode ser mais forte, diga O nosso general é Cristo Tira o pé do show O nosso general é Cristo O nosso general Nem um inimigo não se existirá Nem um inimigo não se existirá Resolhe-me quando essa existirá Aplauda no nome do Senhor! Com o Espírito de Deus, Aleluia Senhor! A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixa Obrigada Deus Sempre há de existir Um novo amanhã Preparado para mim Preparado para mim Preparado para mim Eu me rendo aos Teus pés Do que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me rendo aos teus pés Eu me rendo aos Teus pés Eis-me aqui, Deus Eu estou aqui, eu estou aqui Jesus Eis-me aqui Que você saia deste lugar esta noite Posicionado Se posicione como filho e filho de Deus Quantos são filhos de Deus? Tenha atitude de filho e atitude de filha Andar com Deus, ter uma vida com Deus Não é ter uma vida perfeita Não, Ele não diz que seria perfeito Ele não disse que seria fácil Ele disse no mundo tereis aflições Sim Ele disse tereis aflições Mas Ele não disse ande cabisbaixo Ande chorando e triste Não Ele disse tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Ele venceu por nós Sabe o que nós temos que fazer apenas? Ser verdadeiros adoradores E todos os dias Você tem que se tornar um verdadeiro adorador Não é uma carteirinha que você pega E diz, olha, hoje eu sou um verdadeiro adorador Não Todos os dias o mundo vai tentar desviar Todos os dias o mundo vai ter propostas maravilhosas Todos os dias os gigantes vão tentar te assustar As tempestades vão ser grandes, sim Mas todos os dias eu tenho que renunciar e dizer Deus, eu escolho ser um verdadeiro adorador Eu escolho, eu escolho, eu escolho ser um verdadeiro adorador Pra ser um verdadeiro adorador você não precisa de um microfone Isso não significa adoração Nem isso A adoração é o seu coração diante de Deus Você não precisa ter uma voz bonita Você não precisa cantar afinadinho Você não precisa ser perfeito Porque Ele não quer que você seja perfeito Mas saia deste lugar diferente em nome de Jesus Que todos os dias Todos os dias diga a Jesus, eis-me aqui Você sabe que eu tenho aprendido isso? As pessoas pensam que adorar a Deus Eu sou dentro da igreja E lá no Rio, quando eu saio pra correr Eu pareço uma maluca na orla Espírito Santo, vem, vem Vamos conversar, vamos conversar Que hoje o dia tá quente Tem um monte de coisa pra resolver Me ajuda Relacionamento é assim Não tem como você ter aliança com alguém Se você não conhece Como você pode dizer Que você tem uma aliança com Deus Se você nem conhece a Deus E pra conhecer a Deus Você não precisa ter um diplônoma Você não precisa ser master ego Você não precisa ter superpoderes, não Você não precisa ter um carro do ano Você não precisa ter uma mansão Pra conhecer a Deus Aleluia Você precisa somente de um coração quebrantado Você só precisa disso Você só precisa disso Buscai ao Senhor Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Buscai ao Senhor De todo teu coração E as demais coisas Vos serão acrescentadas Eu tenho aprendido isso As pessoas me acham maluca Mas quando acontece uma coisa muito ruim no meu dia Quando eu fico triste Quando chega aquela mensagem triste do WhatsApp Sabe o que eu faço? Eu coloco um louvor E as vezes até eu cantando Pra me lembrar Que Ele está comigo em todo o tempo Saia deste lugar desejando ter um relacionamento profundo com Deus Não só de ouvir falar Não só de ir aos cultos Não só de cantar canções Não só de colocar vídeos no YouTube Não Tenha um relacionamento de filho Um relacionamento ardente Amoroso, caloroso, apaixonante Sabe? Se vocês me perguntam Eu vou chegar a ver você, ministra Quase todos os dias Não canso Você canta as mesmas músicas Eu sempre digo pro Zeca Zeca É sempre uma surpresa É sempre algo novo Curtiva o seu relacionamento com Deus Tire tempo com Deus Nós tiramos tempos pra tanta coisa A gente tira tempo pra sair, pra se divertir E você tem que fazer isso, sim Mas experimente como é maravilhoso ter um tempo com o seu Deus Que não possa ser algo chato Ah, pô, tem que orar hoje Que cura, Senhor Mesmo quando você estiver sem força Seja sincero com Deus Deus, hoje eu tô fraco Hoje eu tô sem força Mas eu tô aqui porque eu preciso conversar contigo Tu és o meu melhor amigo Tu és o meu guia Tu és o Senhor da minha vida E eu não tomo uma atitude se o Senhor não falar comigo Quantos querem isso? Rega suas mãos aos céus comigo essa noite Fecha seus mãos Você vai fazer uma oração de filho De filho Sincera Sem palavras difíceis Uma conversa de pai e filho Diga a Ele A palavra do Senhor nos diz que Ele só dá nossos corações E Ele nos conhece, querido Ele sabe o teu problema Ele sabe a tua necessidade Mas nessa hora Queira mais do Senhor Diga, Senhor, eu quero ir além Eu quero ir além Eu quero ir a águas mais profundas Eu quero ir além Eu quero romper as barreiras Eu largo tudo Eu largo tudo que me impede Eu largo todas as circunstâncias Tudo aquilo, todas as barreiras Tudo aquilo que me afasta de Ti, Deus Eu renuncio essa noite Porque eu quero a Ti Eu quero a Ti de todo o meu coração Eu quero a Ti de todo o meu coração Tu és a minha maior riqueza Oh, Tu és Oh, Tu és Meu amor Minha canção Minha razão Meu Pai Meu Pai Oh, Pai Oh, Pai Oh, Pai Oh, Pai Jesus Eis-me aqui Diga pra Ele, Deus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Oh, Pai Oh, Pai Oh, Pai Jesus Eis-me aqui Me renova Me transforma Me transforma, Deus Eis-me aqui Usa-me Usa-me para o Teu querer Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Usa-me 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 Onde o Senhor Me levar Eu vou Eis-me aqui Jesus Oh, Pai Jesus Eis-me 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 Vira pra pessoa mais bonita que está de seu lado Pode dar um abraço, né? Diga assim, é um novo tempo É um novo tempo É um novo tempo Nós somos chamados, escolhidos, separados É um novo tempo É um novo tempo É um novo tempo Aleluia 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 Amém? Vamos dançar mais uma música, pode? Me molha, me lava, me ensina, me ensina, guia a ti Me molha, me lava, me ensina, me inspira e agir Outra vez no meu coração, só aqueles que desejam isso, diga Me molha, me lava, me ensina, me inspira e agir Outra vez no meu coração De braços abertos Pra mim, você é tudo o que eu sonhei Eu te amo, eu te amo Tira o pé do chão, vem Tira a sua Estava Pra mim, você é tudo Eu te amo Tu piorou O Marquinhos Tira em caçul Do baixo E dos teclados Meu irmão Zeca E na batera O André E da batera O Maranhão Que todo o povo de Deus Tira o pé do chão, vem O Maranhão Te amo Tira o pé do chão, vem O Maranhão Que todo o povo de Deus E da batera 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 Suas mulheres, suas mulheres de braços abertos Agora os homens podem tentar Meninas, meninas, vamo mostrar, vamo mostrar, vamo lá Agora os homens, vamo lá, vamo lá de novo E na cruz aberto, quero te receber E no resto do mar, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Filho, eu estava esperando Pra mim você toda Que eu sonhei Que eu Que eu Que eu sonhei Que eu sonhei Pra mim você é tudo Que eu Que eu sonhei Um dia Eu te amo Amor Aplauda o Senhor